Flagrada nessa quarta-feira, a segunda fase da Operação Tsunami. A ação foi desencadeada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O objetivo é o combate à disputa territorial entre organizações criminosas. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele vai trazer pra gente informações. Você tá acompanhando, né, Miguel, essas questões da Operação Tsunami. Você vai contar pra gente aqui. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem participa conosco do Balanço Geral. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, quatro pessoas foram presas. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela FICO. Os trabalhos resultaram na apreensão de armas de fogo, munições, aparelhos celulares, drogas, dinheiro, inclusive moedas estrangeiras. Esta ação ocorreu na cidade de Capitão Andrade, aqui no Vale do Rio Doce. A Polícia Federal explicou que esta ação é em decorrência dos conflitos entre redes criminosas que querem disputar, né, por disputa de território na cidade. No entanto, né, esta é a segunda fase da operação. Além das equipes em terra, um helicóptero também atuou na Operação Tsunami. Pois bem, no mês passado, mas precisamente no dia 17, ocorreu a primeira fase da operação, que também resultou na apreensão de materiais semelhantes aos recolhidos na operação de hoje. A polícia explicou que os envolvidos, né, os investigados, podem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, posse e porte ilegal de arma de fogo, e que as penas somadas chegam a quase 30 anos de prisão. A operação recebe o nome de Tsunami em alusão às ondas que levam tudo o que encontram pela frente. Nico, eu volto com você. É, mas a polícia está aí, né, atenta, né, a fico, né, o Miguel. A Força Integrada de Combate ao Crime, né, ela está aí, ó. Vem como Tsunami levando tudo, mas a operação vem como Tsunami também, passando por cima de tudo. É, e a aeronave ajuda também, né, é uma grande ferramenta que chegou pra gente aqui na região. Obrigado, viu, Miguel? Qualquer novidade chama a gente aqui no BG.